Então, meus amores, bom dia! Fui no Guanabara, deixei minha filha na escola e passei no Guanabara porque eu queria comprar mais umas coisinhas da Semana da Beleza Guanabara que anunciaram na TV e que eu gostei bastante. Chegando lá tinha algumas coisas que estavam até mais baratas. E aí fui comprar pão de forma, algumas coisinhas para o almoço de hoje que eu quero preparar junto com vocês, que eu vou fazer um vlog hoje do almoço. Vou fazer uma receita aqui com vocês. E eu fui comprar os ingredientes e chegando lá tinha umas outras coisas que eu queria. Então eu comprei. Então eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui eu comprei para o meu marido. Vou até mostrar antes que ele veja. São duas sandálias, gente, que estavam na oferta lá, ó, da Ipanema. Ele está precisando de chinelo, tá, gente? Estava R$10,00, ó. Ipanema clássico. Ele calça R$41,00. Eu comprei essas duas aqui, ó. Estava de R$10,00, gente. Eu achei muito legal. Porque eu amo Ipanema. São sandálias duráveis, tá? Estou botando aqui no chão. Está limpinho, tá, gente? Eu passei pano na casa ontem. Só não vou botar coisas de comer no chão, né? Ó. R$10,00, gente. Muito legal. Tem para homem e tem para mulher, tá? Mas como eu tenho duas aqui, quem estava precisando é ele. Eu comprei duas para ele. Daí, meus amores, a criatura aqui, não resistindo à Semana da Beleza Guanabara, achei esse babosão aqui com um quilo, gente. Um quilo de babosão que eu já experimentei uma vez, que a Embeleza me mandou um pote pequeno. Experimentei e amei. Essa aqui vem com um quilo. Estava R$8,75, galera. R$8,75 no Vexe hoje no Guanabara. Aproveitem. Aí, vi a Embeleza Pelúcia Forte por R$4,99. Comprei dois. Dois Pelúcia Forte, tá, gente? Para ir usando aí, né, gente? Porque a Embeleza nunca é demais. E Pelúcia também não, né? E aí tinha anunciado na TV, gente, para hoje, não sei se para outros dias vai ter, né? Esse L'Oreal aqui, ó, R$9,90. Aí eu comprei esse aqui, ó, shampoo de nutrição com óleo de flores preciosas, que eu comprei no passado e amei. O condicionador é pequenininho, mas eu tenho muita máscara, né, gente? Então, esses kits que vem condicionador pequenininho, foi só esses dois que eu comprei, tá? Porque eu gosto mais que vem condicionador normal. Mas como o shampoo Elcev é um shampoo muito bom, é como se o condicionador saísse de graça, né, gente? Porque é R$9,90 cada kit desse, então vale a pena. Porque um shampoo, só o shampoo da Elcev de 400ml, custa R$20,00 na farmácia. Aí comprei, meu cachorro está latindo lá fora, gente. Aí comprei esse kit da Pantene, que aqui eu estava louca para experimentar. É o Micellar, ó. Nova coleção. Purifica e hidrata até as pontas. Micellar. Ó, tá R$400,00 o shampoo e R$175,00 o condicionador. Também estava esse preço, tá? R$10,00. E aqui está a minha notinha, ó. Eu comprei coisas aqui para casa também, para comer, né? Eu gastei R$100,00 no mercado hoje. Então, foi essas coisinhas aqui, né? Tem mais alguma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, meus amores, eu comprei pão de forma. Eu achei esse aqui lindinho. Estava na promoção para fazer sanduíche, ó. Plus Vida Tradicional Mini. Estava R$2,99. E tinha esse aqui, ó. Que pão. Por R$3,60 e pouco. Daí, meus amores, continuando. Eu tenho aqui uma bandeja de iogurte. Que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Eu tenho esse requeijão aqui, ó. Purinata. Que é para eu fazer a receitinha de hoje. Que tem provolone também. Tenho essa bandejinha de iogurte aqui, ó. E essa massa quadrada de pastel estava R$3,99. Eu comprei duas. Uma para fazer a nossa receitinha. E outra para fazer pastel. Ou lasanha, né? Mas eu acho melhor fazer pastel. Muito linda, né? Massa quadrada. E aí tem meio quilo de queijo e meio quilo de presunto. Então, meus amores, foram essas as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou guardar tudo na geladeira que está aqui. É um saquinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.